Não acho que quem ganhar ou quem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. É, aqui é 25% de 15%, aqui é 15% de 30%, mas... E não é da Via Láctea, é de uma galáxia chamada Rio de Janeiro. Mas assim, a gente conseguiu eleger uma presidente que não conseguia falar. Até hoje eu não sei o que ela quis dizer. A gente conseguiu não, porque eu não votei nela, né? Não, eu também não, acho que não. Então fala, galera, Doritos pelo Agro, beleza? Como que vocês estão? Esse vídeo aqui vai ser o vídeo dos inscritos também, parte 19, galera. Tá louco, hein? Já tá chegando no 20, hein? O 20 aí tem que ter 10 mil inscritos, pelo menos, né? Tem que ter, tem que ter. Senão não vai sair o 20, hein? Não vai. Na verdade vai, o 21 que não vai. O 20 já tá pronto, hein? Não, tem que falar que não vai. Não vai, não vai. Galera, se inscreve aí, pelo amor de Deus, galera. Meu cabelo tá caindo, quero conseguir os 10 milhões de perder os cabelos. O Alan que conseguiu antes ter um milhão na conta, tá, né? Você já tem, né? Não vai chegar. Vai demorar um pouco, hein? Então, galera, vocês já sabem aí, vídeo dos inscritos, manda no nosso Instagram, explicando, filmando na horizontal. Exatamente. Mostrando coisas legais aí pra nós. E vamos falar pra se inscrever agora? Se inscreve aí, galera. Se inscreve aqui, ó. Ó o botãozinho. Sininho. Sininho. Se inscreve. Tá? Então é isso aí, galera. Curte, comenta, compartilha. Bora lá. Galera, pra participar é bem simples. Sorte aí, Vitor. Basta entrar no Instagram do canal, ir em mensagem, digitar a sua mensagem, selecionar o vídeo e você pode aparecer no próximo react. Curta aí, unidos pelo agro. Valeu. Valeu. Miguel, o agro não para aí, ó. Ai, bicho, três vídeos seguidos, hein? Ó, quem tá atrás ali. Não, mano. Ah, não dá, pô. Três vídeos seguidos, né? Gravou, só volta. Fala, galera, do Unidos pelo agro. Beleza? E aí, Alan? E aí, Vitor? Fala, Miguel. Ó, ó o presente pro Alan aqui, ó. Aí, H. Obrigado, que dia que chega? 8h05. Rapaz, esse bicho é bruto, hein? Vamos com o inicial. Que dia que chega o meu presente? Tá embalou, né? Eu tô esperando, porque trator tá valendo mais que ouro. Sabe uma coisa que eu tava falando ontem? Agora é coisa séria, pessoal. Presta atenção. O ouro sempre valeu desde o início dos tempos, né? Sempre foi uma coisa preciosa. Mas sempre teve um momento de que um quilo de ouro vale a mesma coisa que um quilo de comida. Porque eu prefiro ter um quilo de comida e sobreviver do que ter um quilo de ouro e não conseguir comer ele. Não, realmente. Então, assim, se chegar a estourar de novo uma merda, né? Das grandes, de jogar merda no ventilador, nada mais que seja palpável, gente, vai ter valor a não ser água e alimento. É. Né? Então, assim... É, no cenário apocalíptico, vale a pena, ao invés de ter dinheiro, você ter uma arma e comida, né? Exatamente, ó. É, tem um canal que fala muito disso aqui no YouTube, que é aquele sobrevivencialismo, você conhece? Ele ensina como, em casos, por exemplo, de emergência. Porque a gente nunca espera uma coisa de emergência. Mas, cara, pode acontecer. Pode. Você não viu, por exemplo, a Rússia tá com aquele conflito lá na Ucrânia, lá, que eles parecem que não querem que a OTAN entre na Ucrânia e estão falando de invadir e tudo mais. Cara, pra acontecer uma terceira guerra mundial, alguma coisa atômica, pode acontecer. Quem disse que se destruir as infraestruturas, a nossa vida vira que nem uma idade medieval. O que vai valer é uma arma e comida e água. Quem tem isso daí é o que vai ter valor, né? É, em última análise aí, o que protege a gente é a força das armas, né? É. É, porque assim, você pode tentar dialogar, falar, ó, você não entra na minha casa. Você não vem aqui. Em última análise, ou você mata o cara ou o cara te mata. É o termo, né? A coação física é o último recurso. Mas ela é um recurso. Exatamente. Plantio da soja agora, duas plantadeirinhas e a frota tá aí, ó. Ah, tá em verde aí também. Isso aí, galera. Agro não para. Tchau, obrigado. Pelo menos ele está no cavalo. É, tá no Paraguai, ó. BTzão. 210. Trator bom aí também, gente. BT 190 e 210, né? Que eram os dois modelos que tinha. Acho que tinha, tem mais para baixo o BT também, acho que 170. Mas os que mais saíam eram 190 e 210. Ele é até que era, mas... Até 2017. E aí depois veio o T, né? Ah, é? Tiraram o B. E aí veio com o câmbio diferente, né? Aí já veio o CVT. Esse daí é o Dyna 6. Ele é 24 por 24 com powershift. Ele é 24 à frente e 24 para trás, né? Com o câmbio powershift. Full powershift, na verdade. Porque ele tem caixa, né? Você vai apertando e passa sozinho. E ele também tem parte automática. Mas deve mais, né? É, ele gasta mais que o CVT, muito mais, né? Deve ter um caminho atrás para... Deve ter um caminho atrás para inventar o sulte. Ah, tá mexida. Ah, esse menino aí fez um vídeo até... Ah, foi ele. Cara, eu esqueci de compartilhar. O cara fez do Farm Simulator que falou. Fala, pessoal, bom dia. Pessoal, vamos dar uma olhada na mandioquinha? Do save. Tô tentando na mandioquinha. Vamos ver como é que tá a mandioquinha. O cara parecia mesmo com você, Joel. Fala aí, Vitor. Fala aí, Alan. E todo o pessoal aí do canal Unidos pelo Agro. Que, as prima? Aí, ó. Finalizando, ó. As galinassas. Mais uma carguinha aí de... As penosa. Os gurias não param aí, ó. Os gurias... Amanheceram batendo carga de frango aí. Nem diz o Jan. Os gurias... Terrível, os gurias. Ou seja, você tem que fazer o Farm Simulator, Vitor e Alan. Entendeu? O que eu disse pelo Agro. Aí, você coloca... Dona com o trator azul... Azul, né? Aí, tem como dar porrada. Eu nunca joguei Farm Simulator. Tem como dar porrada ou não? Não, só dá pra correr em cima. Acho que só... Tem mais um caminhão lá esperando pegar o resto. Tem que ser o GTA, né? Tem que ser o GTA. O GTA, dá pra dar porrada. Vamos jogar o GTA Sanandras. Aquelas... Já jogou o GTA Sanandras? Aquelas missões do Agro. Que você tem que roubar a coletadeira. Tem isso lá. Tem? Você nunca jogou? Não. É, tem que jogar. 29 mil aço. Dá até pra você... Sabia que o trator... Tem um trator no GTA Sanandras, né? Aí, dá pra você guinchar as coisas. Tá um negocinho. Eu achei que dá só pra roubar carro. Vou fazer o Agro Games aqui. Abraço. Tchau, obrigado. Gabriel Olivo. Turando. Como é que tá aí? Viu, a semente acabou faz tempo, mas o adubo... É, é um saco. É, é um saco. Mas vamos acabar que o pai mandou ir pra casa. Ia-hoo! Os caras são muito doidos do que segue a gente no canal, né? Gente, não faz vídeo assim, senão os outros vão achar que a agricultura é desse jeito. Os caras já querem ir embora, já. Não deu serviço. O estrangeiro vai vir e falar que vão investir nesse país. Quem dera se fosse assim, né? Enquanto não acabar o plantio, vai até madrugada. Thiago de Brida. Fala Alan, fala Vitor. Fala galera do canal Niso Pelo Agro. Vim mostrar lavoura de arroz um pouco mais diferente do que muitos estão acostumados a ver, né? Os vídeos que eu vi de vocês, pelo menos eu vi mais aqueles arroz mais pra lá, né? Que é mais pleno. Aqui é um terreno mais elevado, mais desregular. Pode ver lá, fica uma muito mais alta e outra mais baixa, assim. E seguimos na lida, tá chovendo. Fizemos o plantio do arroz sequeiro também. Esse aqui é arroz feito barro. Como que produz mais, né Vitor? O sequeiro ou banhar? Então, será que é por conta de região, assim, por exemplo? Região que vai melhor um, região que vai melhor o outro? Não sei também. O cara olha assim, vai lá, que curvona de nível. Vamos junto. É integral, né? Aqui é o plantio do arroz sequeiro, é uma roça mais distanciada daquela outra. Por lá de lá tem duas taipas, pra cá tem três. Vou começar a colocar água também. Aqui foi passado veneno lá também, botando água lá. Aqui vem água dessa mangueira aqui. Ali tem outra. Tá aí. Tá sobrando água aí, tá bom. Arroz Tanta Catarina. Tamo junto. Forte abraço. Forte abraço. Tem que ficar caindo essa água direto aí? Tem que ter água, hein, cara. Tá. Pra lagar isso aí. Mundrungo. Sabe o que é mundrungo? É o cara que não toma banho. Você não precisa de água. É verdade. Então, senhores, como é que vocês estão? Vocês estão bons? Bom demais. Bom, absurdo. Alô Pasquini. Vitor. Damos numa gradeadinha, numa terrinha aqui. Onde foi homeado. Aí de ontem pra hoje já deu uma chuva contemporal. Deu uma umedecida na terra. Agora tá bom. Um agralão. BX100. Torando o pau. Isso aí. Valeu. Abraço. Show, show, show. Falando nisso, cara, a gente tá fazendo de chuva aqui. Eu tava comentando com o Alan aqui. Tá feio, né, Alan? Essa situação tá complicada, né, policial? Quanto não chover, dezembro, que era pra chover todo dia. Você lembra? Chovia todo dia aqui. Tô com 170 plantado. Não chove. E tem 65 pra replantar. Aí é bonito, hein? Que bruxaria que é, sei lá. Tem um bruxando na frente. Não sei nem como é que... É o Valmet, isso daí? Não sei nem como é que aguenta o rabicho. Rapaz, ele tá arrastando mesmo, hein? Mas deve ter outro trator puxando ali. Eu acho que não. Mas como? Ué, ele tá arrastando ela erguida, não tá no chão, tá? Mas tá rodando. Rapaz. Mas não tá no chão? Parece que tá. Aí, ó. Jefferson. O cara é o rei do abacaxi. Até a foto do Instagram dele tem dois abacaxi. Top, hein? Abacaxi é legal também, hein? Pai, tu pensou em fazer isso com minhas terras. Tudinho. Tombar tudo. É bom, cara? É bom, cara. Assim, a gente sabe das vantagens do plantio direto, mas nada como você dar uma tombada boa na terra, né? É, por causa da praga também, né? É, a gente vai virando um banho de sermente ali, no 10 a 20 ali, no 0 a 10 ali, que tem o que controla mais. Não, é bom. Você vai gastar um pouco mais, né? Dá um pouco mais de trabalho. Joga um calcalhozinho aí. Acho que o diesel ainda é mais barato que os herbicidas que ele tá gastando. Realmente. Ele tá preparando a terra pra plantio de abacaxi. Eu até falei pra ele, mas na mensagem, a hora que ele tiver o abacaxi nascido aí, mostra pra gente, cara. Eu tenho vontade de saber como que é a produção. Eu tinha uns pés já de abacaxi, ó. Virou uns espinhos pra colher aquilo lá, né? Tem que ir falando com o pessoal pra gente montar o roteiro, hein, pro ano que vem, hein? Verdade, galera. É, quem quiser, tiver uma propriedade legal aí, quiser que a gente faz a visita, vai mandando pro Vitor pra nós ir montando já um roteiro pro ano que vem, né? Sim, vamos tal, tal, tal lugar. É, manda lá no Unidos pelo Agro. Sim, eu vou vendo e vou... E aí a gente vai analisando a rota certinho pra nós descer pro sul primeiro, depois a gente pega do Paraná e sobe pra cima também. Eu preciso ter um pouco de tempo de olhar as mensagens que a galera mandou. Nem vi se o pessoal mandou, não. Eu tô meio sem tempo, galera. Eu até peço desculpa pra vocês. Olha o Joel Silva, mas manda lá que a gente olha, tá? Joel Silva. Olha ele. Vermelho. Será, meu Deus? Ai, 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 meu Deus. É pra trás não viro, né? Que a plantadeira vai escorar. Vai dar uma trancada no Tobler. Tá plantando pastagem, né? Não tem outro plantado, né? Acho que tá plantando só descendo, né? Tive que colocar essa coisinha de tico e teco com as direitos autorais, chamou. Esse não tem o sobrenome Schneider, né? Joel Schneider. Rapaz, só dá pasto nisso, né? Que você vai plantar a soja e ela vai nascer os grãozinhos agarrados no pé. É a segurança. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, caramba. E ó, piado TL, caramba. É isso que eu tô falando, galera. Piado TL brabo. Bravo. Ou brabo. Ou eu não aceito outra coisa. O que aconteceu aí? Não deixe em paz e largue essa bosta aí antes do que. O que aconteceu, Fiat? Tá bravo? Tem que abrindo, acabou. Foi tudo estraça. Cala a boca. Você já viu que o cara começa a chorar É os caras friquarem. São os caras mais divertidos, galera. É verdade. O cara tem que ter bastante sense de humor pra trabalhar com o outro. Tem que ter paciência. Tem que ser um cara de boa, Gabi. Até a roupa do cara, até a cueca do cara azul. Fecha. Piado TL, ô brabo. Não fecha. Os caras já estão se lascando aí. Olha o charai. Aí, ó. É o C de... Você viu? Calça azul. É. Jeans, né? É. Então agora o jeans, Isso que é invento. Não foi pra horas. Vai ter invento. Esse tankão aí é de... Aqueles que chupa esterpo, joga. Isso é bom, hein? Aí tem um cara que não entende nada e fala, ô, tem que engraxar as rodinhas aí. Tá rindindo. Gente, isso é os raspadores de disco que fazem esse barulho. Não são as rodinhas. Direto eu escuto isso. Ô, tá faltando graxa. Plantadeira novinha aí, você deixa engraxar. E é as pazinhas que raspa o disco de plantio. E acabou. Tchau. Você engraxou a sua plantadeira, né? Engraxa. Tem as coisas de engraxar lá? No momento, só tem um bico de engraxa. Ah, é? Mas como? Só tem um bico de engraxa, só. Só na onde engata, no rabicho ali. Só? Só. Vai ser tudo blindado e bucha de Kevlar. Rapaz, mas se der algum pepino lá, acho que deve custar caro. Tem plantadeira de teste da fábrica, rodando já há mais de cinco anos já. E não estoura nas buchas. Só o rolamento mesmo, normal. Se for blindado, você tem que substituir. Mas do resto, a mecânica da plantadeira é excelente. Só que como ela tem muito dispositivo elétrico, pode ser que mais pra frente dê problema em dispositivos elétricos, sensores. O que você não gostou dela? Além do preço. Eu vi, eu tava com o P, assim, ó. Além do preço. Abastecimento de semente, a boca é estreita, é ruim de abastecer um pouco o caixote. O peso dela, ela é muito pesada, né? Poderia ser um pouco mais leve, mas pra isso eles estão desenvolvendo a versão menor. Você gostou da abertura dela? A abertura é o transporte, na verdade, né? Muito bom, né? Muito bom, 3,60m. É uma excelente plantadeira, pessoal. E as coisinhas, os detalhezinhos que tem, eles estão resolvendo tudo. Agora não precisa mais desmanchar as porteiras da fazenda? Não precisa, tive que ir mexer. A balança dele arredava até lá. Ó, agora eu vou plantar, arranca essa porteira. Arrancava as porteiras mesmo. Tive que arrancar duas porteiras pra passar com a minha plantadeira. Tem umas que eu nem... A gente tem que levar a pequena, tá lá? Lá não foi a grande. É. Aí está. Lá foi só a John Deere. Então é isso aí, galera. Manda uns vídeos pra gente aí. Obrigado por quem mandou. Curte, comenta, compartilha. Tira o peru da boca. Já tá no Natal, já? Tá quase, tá quase. Tá na véspera. Não. Tá vendo? Tira o peru da boca.